Alô amigo churrasqueiro, hoje esse programa é muito especial. Sabe por quê? Nós estamos comemorando o dia do churrasco. Isso mesmo, dia 24 de abril é o dia do churrasco. E não podia deixar de comemorar esse dia fazendo picanha, a rainha de todas as churrasqueadas. Essa picanha eu vou fazer na pasta de alho, vou fazer de duas maneiras diferentes. Para aqueles que gostam no espeto e outros que gostam na grelha. E tem diferença fazer um medalhão no espeto ou bife na grelha? Aparentemente não, mas tem diferença sim, o corte é diferente. Aí já aproveita, faz um comentário aí. Qual maneira que você gosta de picanha? No espeto ou na grelha? Comenta aí, para a gente descobrir. Eu vou cortar essa belezura aqui, com a belíssima capa de gordura, em bifes. Vou cortar uns bifões aqui, de dois a três dedos. Uns eu vou pôr na grelha, outros eu vou pôr no espeto. Cortou os bifões, vou botar duas no espetão. Cuidado lá do outro lado, para não se ferir. Dá uma olhada nisso aqui, tem jeito melhor de comemorar o dia do churrasco? Tem aqui Zé, mandaram um presente para você aqui. Opa, cadê? Presente é bom, presente sempre é bom. Aqui Zé, olha. Caramba, que espetáculo. Black Princess, tem bastante coisa capivara. Cerveja Black Princess, que top meu. Caramba capivara, quanta coisa bonita aí. Olha, tem mais ainda? Essa aqui vou deixar aqui. Agora sim, o dia do churrasco ficou completo, gente. Oh Black Princess, valeu, hein? Mandaram até uma cartinha aqui. Caro José Almiro, esperamos que você aproveite bem esse presente, para comemorar o dia do churrasco. A Black Princess Gold, é uma autêntica por um malte, feita com ingredientes nobres, importados. E que trazem para a cerveja, uma cor dourada, espuma cremosa e um amargor equilibrado. A marca Black Princess, tem tradição de mais de 130 anos de história. Caramba, seu diretor. Posso improvisar aqui, uma receita com uma dessas cervejas? Ué, pode é? Ah, então é agora. Mas eu vou improvisar. Eu vou pegar dessa aqui. Eu vou pegar dessa aqui, que é a Black Princess Gold Long Neck. Ahê, beleza. Vamos improvisar aqui. Barulho gostoso. Bom, vamos deixar essa menina aqui do lado. Ô Capivara. Fala Zé. Faz um favor para mim. Diga. Dá uma olhada na geladeira, que que a gente tem para eu fazer um molho com essa Black Princess Gold aqui. O que que tem aí? Mostarda, ketchup. O que mais? Melado, molho de soja, alecrim, queijo, molho inglês. Vamos fazer o seguinte. Pega para mim, ó. A mostarda, ketchup. Mostarda, ketchup, boa. Capivara. O molho inglês não. Pega o molho de soja. Você falou melado, né? Manda o melado aí. Eu acho que deu, Capivara. Acho que deu. Vamos lá. Vamos fazer o molho. Vamos acender o fogo. Botar a menina para esquentar aqui. E vou começar fritando o alho. Um belo fio de azeite. Vou colocar uns dois, três dentinhos de alho. Esse alho aqui, eu vou usar na picanha já já. Fritou o menino. Agora a gente pega a nossa Black Prince Gold. Bota aqui para fazer aquele cheadão. Cheadão bonito, senhor. Aí nós vamos acrescentar o molho de soja. O melado. Melado, né Capivara? Isso mesmo, senhor. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de pimenta do reino. Aí nós vamos acrescentar mostarda. Ketchup. Misturo. E deixa reduzir o nosso molho aqui. Para acompanhar a nossa picanha. Enquanto reduz aqui. Vamos botar essa cerveja para gelar. É agora. Black Prince Gold gelando. O molho com a Black Prince aqui, está reduzido. Vou desligar o fogo. Agora vou preparar a nossa pasta de alho. Para picanha. E já já vai ser braseiro. Vem para cá um pouquinho menino. Olha isso aqui gente. Não. Brincadeira. Para comemorar o dia do churrasco. Tem coisa melhor. Vem para cá vocês. Vamos lá. Vamos preparar a nossa pasta de alho. Você pega alho picadinho. Pega a pá da dona Isaura emprestada. E vai macetando aqui. Vai macetando sem dó. Você rega. Um fio de azeite. E continua macetando. Uma pitada de sal. Misturou. As picanhas nossas voltam para cá. Volta para cá você. Belezinha. E os bifes vêm para cá. Vamos passar na menina agora. Passa por toda ela. Nos bifes a mesma coisinha. Passei a nossa pasta de todos os lados. Braseiro nelas. Vamos lá. Esse aqui é o da grelha. Aô. Chiadão bonito. Mais um. Aô. Música, música, música. Para comemorar o dia do churrasqueiro. Aí eu pego esse meu suporte aqui. E braseiro no espeto. Vou fazer o seguinte. Agora eu vou assar de todos os lados. E vai ser aquele trabalhão. Com molho de cerveja Black Princes Gold. Picanha de grelha. Está aqui. Cheirosa. Bonita. E a nossa. Picanha de espeto. Olha o espetáculo. É de encher a boca d'água. O trem que rogissou. Vamos lá. Vamos ver qual que é a diferença das duas. Essa aqui por exemplo. A do espeto. Quando você vai lá na churrascaria. Ele serve assim para você. Cortada dessa maneira aqui. Dá só uma olhada. Nas fibras dela. A diferença. Vou virar esse lado aqui. Para você ver. Olha só as fibras dela. Como sai aqui. Já. Essa aqui. A da grelha. Olha. Olha essa da grelha. Olha como. Sai. O corte dela. Aqui. Vou botar bem pertinho aqui. Para você. Identificar. A diferença. A diferença. De uma para a outra. Está vendo? As fibras aqui. Da picanha do espeto. E olha. Como é que ficou. Essa aqui. Da picanha da grelha. Até vou tirar mais uma aqui. Faz de quando. Você está na churrascaria. Moço. Dá mais uma picanha aí. Olha. Olha só. Como é que destaca as fibras dela. Que coisa curiosa. Interessantíssimo. Agora vamos ver. Sabor. Vamos testar. O sabor dessas meninas. Essa aqui. É a do espeto. Chop nela. Hum. 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 O dia do churrasco. Tem que comemorar. Com churrasco. Agora chop. A da grelha. Hum. 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 Muito bom. Caramba. Levemente. Talvez pela espessura do corte. Essa aqui. Do espeto. Não está. Tão suculenta. Como essa da grelha. Talvez se eu cortar mais grossa. Vai ficar. Tão suculenta. Como tal. Mas as duas. Estão. Simplesmente. Esplêndida. Vamos testar agora. Com esse molho. Que eu fiz. Com a Black Princess Gold. Olha só. Como é que esse molho reduziu. Olha que lindo. Olha o espetáculo desse menino. Olha isso aqui. Ó. Vou dar um banho. Nessa belezura aqui. Chape nela. De novo. Outro baião danado. Agora com molho. Hum. 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 Muito bom também. Caramba. Lá no fundinho. Aquele gostinho gostoso de cerveja. Levemente adocicado. Hum. E para comemorar. Vamos fazer. O nosso brinde. Vem cá com a pin geladaço. Ó. Feliz dia do churrasco a todos. Beba com sabedoria. Entende. 3, 2, 1. E não podia. E agora? 2, 4, 5. Deu 5 só. Eu precisava de 3. 2, você faz o espeto. 3 na grelha. Eu precisava de 3 no espeto, Marcelo. Esse fogo está ligado? Tá. Agora? Toda vez. Toda vez, José. Essa mixaria de fogo aí, Zé. Um fio de mostarda. Parece que está tampado o trem. E agora preparar o... Preparar o... Picanho. Não chama creme de alha. Da grelha. Terente? Estimulado. Nілajustado. Auburnado. Tempo T Stageilo Arcante. Tempo vídeo.